Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, vou correr porque é três minutos, bem-vindo aí na plateia. Saudade de vocês, guardas da Sucã, lá no Liberdade, que eu viajei esse final de semana, eles, todos eles, por unanimidade, que eles estavam atacados por um surto de malária, diziam que sentiam saudade do tempo de vocês, quando vocês eram da antiga Sucã, quando ficavam andando por esse interior, burrifando as casas, e hoje em dia, apenas é esperado que se tire o sangue do dedo, eles mesmos, os próprios doentes, respetando com espinha de limão, ou então de laranja, e levem os próprios doentes para alguém que passa de vez em quando um agente para levar essa lâmina, para ser analisado, lá no posto de saúde, na ConstruMil. Então, eles realmente queriam muito que vocês ainda estiverem em atividade, já que a FUNASA fuja das suas funções. Senhor Presidente, falando disso, eu queria me referir que está um verdadeiro surto de malária que não está respeitando nem criança recém-nascida, lá no Rio Liberdade. A gente vê, da colocação Novo Acre, até Porto Alegre, que é perto, próximo já a ponte, que passa a BR, essas pessoas têm todas as comunidades, nós visitamos 13 comunidades, eles estão mesmo cometidos de malária, que não está respeitando o recém-nascido, até a pessoa ou a pessoa idosa, e repetidas vezes. A gente vê crianças tão desfiguradas da febre, do incômodo que a malária dá, como pessoas, pais de família que não podiam trabalhar, pessoas sem poder se alimentar porque não podiam produzir para trabalhar. Então, Senhor Presidente, eles estão pedindo que o líder do governo, e eu também, solicito aqui que se faça presente a FUNASA, para que possa burrifar essas colocações, porque se não burrifar, não adianta se dar o remédio da malária, porque de novo o mosquito contaminado volta a picar e essas pessoas repetidas vezes se acometem de malária. Portanto, nós queremos que esses soldados, esses agentes da FUNASA subam para lá para poder levar ao menos um conforto desse povo e ver um dia mais livre dessa malária.